Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho, desta vez um jogo chamado Empire Defender TD Premium, este é um joguinho novo para celulares, ele é um joguinho de Tower Defense, onde você tem que defender a sua base colocando tropas, magos e outros personagens para poder impedir que os inimigos cheguem a sua base, tá certo? Neste vídeo que eu vou mostrar um pouco de gameplay, de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar certo, mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e também não se esqueçam de deixar um like neste vídeo aí que é muito importante para mim, então taca o dedo no like aí galera e vambora, o link do jogo vai estar na descrição aí, quem tiver interesse de baixar e ele está gratuito durante esse período de lançamento, durante esses 7 dias aí, me corrigir se eu estiver errado, tá? Eu não sei se está grátis para quem fez a pré-venda, pré-ordem, durante esses 7 dias iniciais, mas o jogo vai custar 5,47, 5,45 por aí, então fiquem aí caso vocês não estejam assistindo esse vídeo na semana de lançamento, este é o valor do game, tá? Mas o link está na descrição aí, vocês podem clicar e vai te direcionar para a Play Store e vocês mesmos vão descobrir o valor do joguinho, tá? E aí neste vídeo aqui eu vou mostrar um pouco da gameplay, como funciona, tá certo? Como eu já tinha dito, e vamos lá, ele é um joguinho de Tower Defense, tá? E, bom, estamos aqui no menu, tem todas as coisinhas de habilidade, dos personagens, convocações, eu vou mostrar isso depois da gameplay, tá? Vamos diretamente para a gameplay, eu estou aqui na fase 9, né? Não, não na fase, e aí ó, aqui a gente escolhe os personagens que vão nos ajudar no combate, tá? Por enquanto, no lançamento tem esse aqui, e vamos começar. E como ele é um jogo que lançou, né, do dia 13 para o dia 14 de março de 2022, então ele vai ter muito mais coisa para ser adicionado conforme, tá? E é bem simples, vamos lá, é um Tower Defense, e a gente tem que defender 5 ondas neste mapa aqui, tem aquelas moedas ali, e as áreas que a gente tem que botar personagens, A gente tem que colocar coisas, e não podemos deixar que os inimigos, né, ali na coisinha, cheguem na área onde está escrito ali, onde tem a coroa, tá? Então a gente vai aqui clicar nesses espaços, escolher uma dessas 4 opções que tem, né, tem os soldados, tem os arqueiros, tem os magos e tem os canhões, tá? Então, vocês escolhem a opção que vocês acharem melhor, eu vou escolher esse carinha aqui, ele é um Bomber, né, tá? E aí, vamos lá, vou escolher outros aqui, você tem que armar, né, uma estratégia que você ache melhor, que você achar que vai conseguir ir bem, né, na partida. Bom, eu vou escolher... Acho que eu vou colocar um Mago aqui, não sei se foi uma boa, na real, tá? Tem dois pontos ali, então eu vou colocar Mago Sim aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar os guerreiros depois aqui, tá? Eu vou colocar guerreiro aqui antes, porque guerreiro é bom pra poder defender. Então é bem simples, vocês clicam no local que vocês querem colocar o negócio, e aí vai botar os bichinhos, tá? E aí a gente tem 3 heróis que nós podemos controlar, né, esses aqui tem habilidades especiais, tá? Ó, a gente pode colocar aqui, ou colocar ele aqui, ou ela aqui, a gente pode controlar, né, as habilidades ali na direita, embaixo, são as habilidades que eles vão utilizar. E cada personagem tem a sua habilidade, e também tem um livrinho ali, vamos começar aqui, ó, vamos chamar os bichos, e aí o jogo vai começar, tá? Ó, vai chegar agora os inimigos, nós temos ali algumas magias pra poder utilizar durante a gameplay, né, a gente vai fazer runas, aumentar a potência dos bichos, tem várias formas de vocês melhorarem o personagem, tá? Vou colocar isso aqui mais pra trás. Ó, vamos utilizar uma das habilidades aqui, pra demonstrar pra vocês como funciona, tá? Vou utilizar uma magia aqui, vou clicar aqui, e ele vai atirar, ó, é um poison, né, então, bom, vamos ganhar um tempinho ali, bem legal. E aí, ó, esses locais que a gente coloca um espaço, tem como fazer upgrade neles, tá? Então, todos os locais que a gente vai colocar, tem como fazer upgrade neles, ó, vou aumentar aqui um pouquinho do arqueiro. Agora eles vão ficar mais poderosos, né, e aí a gente pode também remover, tem essas opções pra vocês escolherem aí, que é bem legal. Ó, vamos adiantar aqui as tropas inimigas, e aí o que eu vou fazer? Vou colocar guerreiros aqui, dei uma travadinha. O que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui, a gente pode movimentar, né, os guerreiros, vou colocar o mais atrás possível, pra poder nos ganhar um tempinho, né, eles vão ganhar um tempo, e vamos jogar mais uma de novo aqui, ó. Bem tranquilo, vamos usar o cara de fogo aqui. Opa, eu cliquei e trouxe os dois pro meio aqui, eu não queria isso. Vou jogar ela de volta pra cá, eu queria usar a habilidade dele, fiz errado, ó, vou utilizar a habilidade de fogo dele, ó. Vamos tocar um pouco ali, bem tranquilo, vamos adiantar, né, todo esse procedimento. Ó, vai pegar a gente ali. Não! Entrou um? Não, não entrou, deu pra gente matar antes. Ufa, que sorte, cara, eu dei mole, porque eu não coloquei o personagem aqui, ó. Vamos fazer uns upgrades aí, ó. Deixar minhas tropas mais poderosas, né. Se passou, significa que minhas tropas não estão fortes o suficiente, não estão matando, não estão dando conta, né, de muitos bichos. Ó, muito bom ali, ó, taquei um poisonzinho ali. E aí vai dar dano bastante nos inimigos, me perdoem a falta de som de jogo, é, o aplicativo de gravação, tá. Mas não tem problema, vamos lá, vamos continuar, é bem tranquilo. Vou colocar um somzinho de fundo aí pra gente dar uma animada. Utilizar a habilidade aqui, tá. E aí todos os personagens que você te levar, eles, cada um deles vão ter uma habilidade específica, uma habilidade diferente, tá. Então essas três habilidades que eu tenho ali, são dos meus heróis, né, que eu estou trazendo pra cá. Se fossem outros personagens, eu teria outros tipos de habilidades ali pra poder utilizar. Deixa eu ver aqui em qual minuto ficou sem som, só pra poder ter uma gameplayzinha, um somzinho de fundo, um ambiente, né, assim que pouquinho, tá. Vamos adiantar aqui a velocidade pra poder não perder muito tempo, porque eu quero mostrar as outras coisinhas que tem no menu também, que o joguinho ele é bem legal, ele é bem completo, tá. Vamos colocar aqui, ó, é um Tower Defense, tá, bem tranquilo. Ó, vamos ativar aqui as habilidades pra ele poder ficar um pouquinho mais poderoso, ó, até dando umas travadas. Vamos diminuir aqui um pouquinho a velocidade novamente. Vamos usar isso aqui, vamos utilizar a habilidade desse carinha aqui também, tum, vem, chega, chega de dano. Essas aqui são umas minas que eu coloco ali, ó, pra poder ajudar, né, a defender, que é muito bom. Vamos aumentar a potência máxima aqui desse aqui? Uh! Agora sim, foi, vambora. Agora vamos aumentar, ó, estamos na onda 4, né, de 5, bem tranquilo. E vocês conseguem acompanhar a vida, ó, passou 2 bichinhos, né, eu tinha 20 de vida, eu não tinha reparado nisso, eu reparei agora. E, é, eu não posso que deixar que bichos, é, cheguem lá na minha, na minha base, se não, vai acabar e eu vou morrer, tá. Então é bem tranquilo, bem jogo, bem, bem tranquilo de entender, não é nada muito complexo, nada muito difícil, tá. Vamos aumentar aqui as habilidades, tá. Isso aqui é o upgrade que vocês fazem, tem upgrade de todas as, todas as tropas que vocês utilizam. Vamos colocar aqui, vamos colocar uma mina aqui, que aqui nesse lar não tem. Vamos chamar o carinha aqui. E vamos utilizar aqui também, bem tranquilo, bem easy. Joguinho é bem simples, tá, não tem muita dificuldade, você vai utilizando os bichos. Ó, como eu deixei a gente passar, eu ganhei só 3 troféus, né. Agora a gente vai pro próximo, eu vou voltar pro menu, e aí eu mostro as outras funçõezinhas que tem no game, que é bem legal, tá. Bom, e vamos lá, e tem as outras coisinhas aqui no menu, ó. Eu concluí a fase, agora eu já tô na décima, tá. E aí a gente vai explorando todas as áreas aqui conforme a gente vai passando, né. Então vai mudar o ambiente, vai mudar as fases, vai mudar a dificuldade também, vai ser aumentada, né. E aí vamos lá, os personagens que a gente utiliza tem como fazer o upgrade nele, ó. Aqui ó, a gente vem aqui em upgrade, tá, ali embaixo. E aí a gente escolhe qual a torre que a gente quer fazer o upgrade. Tem a torre de mago, né, tem a torre de arqueiro, tem a torre de bomba. E também as outras coisinhas, vocês escolhem aí qual que vocês querem upar. Tem sempre como voltar pra gastar, a gente gasta aquelas moedinhas ali, tá. Tem os heróis, né, que são os bonecos que a gente utiliza essas habilidades, tá. Então a gente tem como fazer o upgrade nele de nível. Tem como equipar runas nele pra deixar eles mais poderosos, tá. Tem como também equipar feitiços, tá. E como é que você consegue esses feitiços, essas habilidades, essas coisinhas pra poder você upar seus personagens, tá. Você vem aqui em convocar. E aí aqui vocês vão convocar um feitiço normal ou um feitiço premium. Lógico, o premium, ele vem melhor de feitiços, né. Vamos fazer uma convocação aqui que eu tenho dois negocinhos. Eu guardei pra gente poder fazer aqui em vídeo pra vocês verem como é, tá. Ó, ganhei um feitiço, tá. Essa aqui é curam aliados e dá o herói equipado com este feitiço. A habilidade de regenerar em HP em batalha. Então é muito bom isso aqui pra regeneração. Agora eu vou utilizar essa aqui também. Vamos ver o que vem. Ó, veio de mina também. Matéria real, tirando a paramilha terrestre, é o mesmo que eu já tinha antes, tá. E aqui é o feitiço, né. E também a runa. Eu também tenho coisinha pra runa. Vamos ver aqui. Ó, essa runa aqui, vamos ver. Runa aumenta o dano para este herói, tá. E eu tenho dois desse aqui. Runa aumenta a taxa de dano crítico. Eu tenho mais um. Runa aumenta a velocidade de ataque do herói, tá. E vamos poder fazer as habilidades, fazer super grit nos heróis que a gente escolher, tá. Nós temos esses personagens aqui. E conforme o pano, vamos passando de nível. Esses aqui são compravais, tá. Com dinheiro de verdade. Não, eu não quero desbloquear. Show. Beleza. E aí tem a lojinha aqui, onde vocês podem comprar cristais, comprar as moedas. Porque a moeda que a gente gasta pra poder upar o personagem é aquela moedinha roxa lá em cima como você está acompanhando, né. Os diamantes ali são um pouquinho mais raros e a energia, ela utiliza toda vez que você for jogar uma fase da campanha, vai de gastar energia e ela se regenera com o tempo, tá. E também tem ali um negócio de mundo, que é o capítulo onde você está, capítulo 1 e capítulo 2. Então tem bastante coisinhas aí, bastante legais, tá. E na direita ali, ó, que vocês estão vendo, são eventos, coisinhas que vão se inspirar, porque são eventos de tempo limitado. Então não vou entrar em detalhes, porque você pode estar assistindo esse vídeo um mês depois e já não ter as mesmas coisinhas. Então não vale a pena entrar em detalhes de eventos. Mas saiba que tem eventos aí rolando diariamente, também tem as missõezinhas, tá. Eu não vou entrar em detalhes não, esse é o jogo. Já que ele não é grátis, né, eu achei que ele fosse grátis, mas ele está grátis aí na primeira semana. Me corrigiu se estiver errado, deixem nos comentários se é realmente isso aí, foi o que eu entendi. E o jogo vai custar R$5,50, né. Ele tem um precinho lá, essa promoção aqui eu não sei se foi pra primeira semana ou se foi pra quem fez de pré-registro, mas tá aí uma gameplayzinha demonstrando o jogo. Se você gostou, o link dele tá na descrição aí, confira vocês mesmo, que é bem tranquilo, tá. Quero agradecer mais uma vez quem comprou o vídeo até aqui. Por favor, mais uma vez aí, eu te peço pra não se esquecer de se inscrever no meu canal, ativar as notificações aí pra vocês não perderem nenhum jogo, nenhum lançamento. Eu sempre trago aqui no canal, então ativando as notificações vocês vão estar por dentro de tudo, tá. E também não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, que é muito importante pra mim. Seu like aí, você me ajuda a divulgar, me ajuda bastante. Vou ficando por aqui, abraço a todos e fui.